Olá, no programa Justiça e Trabalho de hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos últimos dias tem mexido com as classes patronal e trabalhadora, a terceirização. Um projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado para regulamentar a terceirização. Atualmente não existe uma lei que regulamente a terceirização, apenas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. O projeto propõe que as empresas possam terceirizar todas as atividades. Atualmente apenas as atividades meio podem ser terceirizadas. E para falar mais sobre a terceirização, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho e presidente eleito da ANAMATRA, Germano Siqueira, e o juiz do trabalho e professor universitário, Conrad Saraiva Mota. Sejam bem-vindos. Bom, e agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A terceirização é o tema trabalhista do momento e está sendo discutida por trabalhadores e empregadores em função de projeto de lei que regulamenta esse tipo de contratação. Surgiu como forma de reduzir custos e facilitar a gestão de serviços no setor público e privado. Atualmente a terceirização só é permitida para atividades meio, ou seja, aquelas que não se relacionam à atividade principal da empresa. A terceirização na verdade é criada no Brasil por volta da década de 70, quando a grande preocupação da terceirização foi justamente preparar pessoas para prestar serviço na empresa que não dissesse respeito à sua atividade fim, a fim de que o empresário pudesse estar livre para produzir e aquelas atividades que não digam respeito à sua finalidade fim pudessem ser feitas por outros trabalhadores, exatamente aqueles terceirizados. A demanda por locação de mão de obra em geral é grande em todo o Brasil. Esta empresa, por exemplo, que atua há 17 anos neste mercado, possui hoje mais de 4.500 funcionários e conta com sete filiais em outros estados do país, além do Ceará. O diretor comercial do grupo dá detalhes sobre este ramo. A empresa assume todas as responsabilidades. A partir do momento em que ela celebra o contrato, ela vai fazer toda a seleção, o agenciamento e a locação da mão de obra junto a esse contrato. A empresa é responsável pelo FGTS, pelo INSS, por alimentação, salário conforme convenção coletiva de trabalho, pelos benefícios, pelo transporte, enfim. A empresa é responsável totalmente pelaquela mão de obra que está alocada naquele contrato. De acordo com ele, a principal dificuldade enfrentada nesta área é a falta de regulamentação da terceirização. A regulamentação, ela traz uma estabilidade maior ao mercado e uma confiança, uma tranquilidade maior ao cliente que vai poder contratar empresas sérias. Bom, a gente viu aí na reportagem até um depoimento sobre um empresário que trabalha com a terceirização. Mas para que fique claro, o que esse projeto está trazendo de mudança, qual o impacto que ele vai trazer para essas empresas terceirizadas e, na verdade, para todos os trabalhadores? Bem, primeiramente é preciso que nós compreendamos que a terceirização, ela quebra a bilateralidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho foi concebido tendo de um lado o trabalhador, que é aquele que dispende a sua energia de trabalho, e do outro o empregador, que é quem recebe essa energia mediante contraprestação. A terceirização, ela coloca um intermediário entre esses dois sujeitos. E, obviamente, que, considerando que a legislação trabalhista, ela foi concebida, ela foi estruturada, ela foi pensada, para essa relação bilateral, a presença desse terceiro, desse intermediário, acaba dificultando a aplicação da legislação trabalhista. O PL 4330, ele, na verdade, ele não altera a legislação trabalhista que nós temos lá na CLT. Ele não vai tirar ou afastar a aplicação daquela legislação. Mas, a partir do momento que você torna uma excepcionalidade, que é essa intermediação de mão de obra, na regra, quebrando com essa bilateralidade, você naturalmente precariza, dificultando a fiscalização, dificultando a incidência das normas, a exigibilidade dos direitos. Então, talvez esse seja o grande problema de você autorizar uma terceirização irrestrita. É você dificultar a aplicação e a fiscalização de uma norma trabalhista que já atende ao descumprimento. E, para que fique claro, a gente pode exemplificar hoje como é que funciona, porque a terceirização só funciona para atividades meio, atividades fins não se pode terceirizar. Então, como é que a gente pode exemplificar para que as pessoas compreendam dentro de uma empresa, por exemplo? Bem, atualmente nós não temos uma legislação específica sobre a terceirização. Existem leis que autorizam terceirização em determinado serviço. Serviço temporário, por exemplo, nós temos uma lei de 74. Serviço de vigilância, nós também temos uma lei de 83. Mas ela não é dedicada exclusivamente a regulamentar a terceirização. Diante dessa ausência da lei, nós temos a jurisprudência do TST. E a jurisprudência do TST, ela, além de viabilizar a terceirização dessas atividades que eu falei agora, temporária e vigilância, ela também permite terceirização de serviços de limpeza e atividade meio. Definir atividade meio é algo, como todo e qualquer conceito aberto, que vai depender do caso concreto. A gente consegue visualizar extremos, por exemplo, dentro de uma escola, a gente consegue visualizar claramente que o professor é uma atividade fim. E nós conseguimos visualizar claramente que, por exemplo, a limpeza é uma atividade meio, é uma atividade mais acidental. Agora, existem zonas mais cinzentas, zonas mais nebulosas, que realmente vai depender da análise do caso concreto. Mas esse fato de nós termos esses conceitos abertos, daí não é o fim do mundo. O próprio legislador utiliza esses conceitos abertos muitas vezes. É uma forma de você poder abarcar a pluralidade, a multiplicidade de situações concretas. A legislação não vai solucionar esse problema a princípio. A gente falou a questão da legislação solucionar. A terceirização, como não é regulamentada, talvez realmente já existia essa carência de tentar regulamentar, enfim, esse projeto que vem fazer essa tentativa, mas parece que realmente não está agradando a classe trabalhadora. Por que realmente há essa grande polêmica? Por que a classe patronal tem defendido? E a classe trabalhadora, como a gente tem acompanhado na imprensa, tem feito realmente grandes manifestações? A questão que o Conrad acabou de colocar é fundamental. Tratar o trabalho humano como mercadoria é talvez o grande mal desse projeto. De fato, a Constituição, ela perfilou um caminho diferente. Ela não concebe como regra a figura desse intermediário. E o que o projeto 4330 introduz? Essa figura permanentemente na relação trabalhista. Nós teremos aí uma pessoa jurídica, ou às vezes até não, não precisa nem dar nome de uma pessoa jurídica, pode ser um empresário individual com essa concepção, mas é alguém que vai lucrar com a relação de trabalho. E se ele vai lucrar, naturalmente, ele vai rebaixar as condições hoje de contratação no Brasil. E isso é absolutamente indevido, ruim. E aí você me faz a pergunta. Os trabalhadores parecem que não gostaram. E não poderiam gostar. Não haveria como. Tanto que hoje, quem defende o projeto que foi as redes de TV em horário nobre, não foram as centrais sindicais. Foi a Fiesp. E contando, ninguém acredita que uma federação patronal vá a TV em horário nobre defender um projeto que aparentemente traria benefícios para os trabalhadores. Na verdade, na verdade, quando se diz que mais de 10 milhões de trabalhadores teriam uma progressão de direitos, isso é uma mentira enorme. O que acontecerá é que mais de 30 milhões de trabalhadores terão rebaixamento de garantias e de direitos. E aí o que eu tenho dito, dei algumas entrevistas ontem, é que nós temos uma bomba armada para cair na economia. Não é só nas relações de trabalho, é na economia também. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça e Trabalho. Voltamos com o programa Justiça e Trabalho. E hoje com o tema Terceirização. Bem, a gente terminou o bloco anterior falando do impacto na economia. Realmente, de que forma pode impactar na economia se esse projeto for aprovado? E houve, de repente, essa terceirização em massa. O que a gente tem falado e tem dito muito é que a diferença entre a remuneração do trabalhador terceirizado e do contratado diretamente, ela é na ordem de 30% em média. Em algumas categorias isso pode ser até mais. Já se fala de 80%, porque isso a gente toma por média, mas 80, 70, e tem que se falar a verdade também, em algumas, se é absoluta, a minoria, o trabalhador terceirizado tem um salário igual ou até superior. Mas o padrão é este, a média de 35%, 40%. Pois bem, tomando como regra que se deve, ou deveria, poderá se expandir e aprovar do projeto como está. E eu falei aqui no outro bloco. Não haveria uma elevação de direitos, mas um rebaixamento dessas garantias. Uma coisa é isso ocorrer com 2, 3, 4, 10 mil, 2 mil trabalhadores. Agora está ocorrendo, impactando na economia, com 30 milhões de trabalhadores, 28 milhões de trabalhadores. A pergunta é, a nossa economia, que está como está? Ela está pronta para receber o impacto negativo da perda salarial em bloco, sistêmica? Os estados estão prontos para receber o impacto negativo dos impostos? O varejo está pronto para receber, em microsistemas de consumo, essa perda da capacidade de compra do trabalhador brasileiro? A União, que terá também na ponta uma perda de arrecadação? E a previdência? O desemprego, porque aí se não tem consumo, isso é uma cadeia. Então, esse projeto, como eu falei, e outros colegas também têm dito, é uma bomba na economia, uma bomba armada na economia. Então, o projeto não é só, e não é só e gera bastante, ele não repercute apenas nas relações de trabalho. É gravíssimo. Só completando o que o Germano falou, para a gente visualizar isso, ele falou da redução do padrão, isso fica muito claro. Imaginemos um trabalhador que ganha um salário mínimo. Esse trabalhador não pode ganhar menos do que um salário mínimo. Esse é o valor mínimo a ser paga ao trabalhador. Obviamente que sobre esse valor vai incidir alguns encargos, mas os encargos são mínimos, já que incidem sobre o valor do salário mínimo. Contratar diretamente um trabalhador ganhando um salário mínimo tem um custo. A partir do momento que eu ponho o intermediário, esse custo vai aumentar, obviamente, porque esse intermediário vai querer ganhar. Então, eu não posso, dentro desse meu exemplo lógico, dizer que terceirizar sai mais barato. Só sai mais barato se eu reduzir o padrão do trabalhador. Então, se eu contrato um trabalhador que antes ganhava diretamente mil e baixo para um salário mínimo, através da terceirização, aí eu consigo reduzir custos. Então, isso fica claro de onde é que vai sair esse rendimento. Ele não vai sair da empresa que está terceirizando. Ela vai lucrar em cima. Ele vai sair do trabalhador. Isso é muito claro. Não dá para a gente dizer que a terceirização aumenta padrão e aumenta emprego. Ela precariza. Por quê? Ela é mais cara. Então, para ela se tornar vantajosa, é preciso que esse custo diminua. E, obviamente, que vai diminuir do trabalhador. Esses impactos para o trabalhador, né? A gente falou da perda salarial. Existem outros impactos? Esse é o principal? O que a gente pode falar mais, assim? O que pode acontecer com essa aprovação? Eu não sei se o Conrad terá outras reflexões, mas se fala muito de um ganho que é uma técnica moderna de gestão. Pelo menos no nosso padrão, eu não vejo onde, por exemplo, alta rotatividade, que é uma característica do nosso modelo de trabalho terceirizado, possa ser uma boa técnica de gestão em qualquer empresa. Onde uma empresa se desenvolve bem na sua gestão é onde há um corpo funcional com um mínimo de perenidade. Onde a empresa tenha treinamento, aquele corpo funcional já trabalha ali há algum tempo, incorpore as técnicas de produção. Na terceirização em larga escala, a tendência é que haja uma rotatividade muito elevada. Muito elevada. Então, se tu incorpora isso na atividade meio e na atividade fim, a que caminho uma empresa vai chegar? A não ser que nada mude. Apenas o padrão do trabalhador e a presença de um intermediário, que é o que vai acabar acontecendo. A tomadora, ela continuará sendo a empregadora, só que ela vai pôr o intermediário ali e o padrão do trabalhador vai diminuir. É essa a questão. Na verdade, não vai se implementar uma modernização de gestão, porque os trabalhadores continuarão fazendo exatamente as mesmas coisas. Só que eles continuarão obedecendo as ordens da tomadora, só que vai ter um interposto entre eles. E aí a confusão se estabelece de uma forma absolutamente complicada. Até mesmo para o trabalhador saber quem é o seu patrão. Imagine um fiscal do trabalho. A legislação trabalhista é uma legislação que tende ao descumprimento. Imagine um fiscal do trabalho que chega para fiscalizar uma empresa. Uma empresa que contrata diretamente, ele já tem dificuldade. Mas pelo menos ele sabe a quem ele vai pedir os contra-cheques, ele sabe a quem ele vai pedir os cartões de ponto, ele sabe a quem vai pedir os extratos de fundo de garantia e por aí vai. Imagine um fiscal do trabalho chegando em uma empresa que tem 50 empregadores no mesmo espaço, com vários trabalhadores trabalhando ali naquele meio. A fiscalização fica sobremó dificultada, quase que impossível. E fiscalizar é caro, não é barato. Já que nós estamos falando aí em valores, o implemento da fiscalização trabalhista vai sair muito mais caro. Percebeu? Ora, se eu vou dificultar a fiscalização, qual é a minha intenção? Precarizar. Isso vai trazer impactos também para a justiça do trabalho? A gente pode falar assim? Eu considero que a mesa, a mesa que não é mais mesa, hoje é virtual, a mesa eletrônica dos juízes no ambiente do PJE, vai ficar muito mais complicada. Com a terceirização, a quarteirização, a quinterização, então vai ficar muito, muito mais complicada. As relações de trabalho precarizadas, se estariam ou estarão, a dependência do projeto, como vai caminhar, vão ficar muito mais complexas. Mas também vai ser tarefa do juiz interpretar esse material, esse acervo jurídico, legislativo, perdão, que virá, porque novos conceitos virão também. O que é atividade especializada? Porque hoje nós temos com muita clareza até, lógico, são conceitos abertos, como o Rande falou, atividade meio, atividade fim, mas o que é atividade especializada também? Uma empresa que se supõe, vai para o mercado e diz, olha, a minha empresa tem uma atividade especializada em varrição de imóveis. Isso, de fato, pode ser uma atividade considerada especializada? Que conhecimento é necessário ter para esta atividade? Aqui para dar um exemplo, sem nenhuma desvalorização da atividade. Mas seria, de fato, uma atividade especializada? Então, são questões novas. O empresário hoje defende, não, esta lei é para dar uma segurança jurídica. Eu não imagino que haverá segurança jurídica com base nesse novo projeto. Muito pelo contrário. O judiciário terá que enfrentar esses novos conceitos à luz, inclusive, da corrente. Porque a lei não é o teto da nossa plataforma jurídica. Nós temos que confrontar à luz da Constituição, ambos os princípios principais. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já com o programa Justiça e Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça e Trabalho. E hoje falando sobre o projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização. Bem, a partir desse, da regulamentação da terceirização, como é que ficam os encargos trabalhistas? Bem, o que acontece? A CLT, ela, na verdade, não deixa de ser aplicada nem quando se contrata diretamente, nem quando se contrata através de uma interposta. Mas a sua aplicação fica mais dificultada. E alguns direitos, realmente, eles ficam praticamente inviabilizados. Os direitos trabalhistas foram concebidos dentro de uma realidade de permanência, de continuidade, de você fazer uma carreira na empresa. E essa sua continuidade, essa sua permanência, vai lhe gerando benefício ao longo do tempo. A partir do momento que você viabiliza a terceirização com a alta rotatividade que o Germano falou, alguns direitos praticamente vão ficar inaplicados. Como, por exemplo, um plano de cargos e carreiras dentro de uma empresa. Ora, se ela pode terceirizar 100% da mão de obra dela, qual o interesse que ela tem em estabelecer um plano de cargos e carreiras com gratificações por tempo de serviço, com promoções, etc. Participação nos lucros e resultados, que nós estávamos comentando agora há pouco, também fica difícil, praticamente impossível. Então, o trabalhador vai acabar perdendo, né? Algumas possibilidades de crescimento, alguns direitos. É isso, nós conversamos aqui em office, exatamente dessa desconstrução do direito do trabalho. E é um dos ataques principiológicos à Constituição, que é o princípio da não regressão dos direitos sociais. Nós viemos aí dos anos 30 do século passado na ideia do Estado de bem-estar social, que se consolidou na Constituição de 88. E eu acho que é uma reflexão para os parlamentares de hoje. Eu acho que parlamentares como Mário Covas, Ulisses Guimarães e tantos outros que estiveram ali na Constituinte devem estar, assim, onde estiverem, pensando o que é que essas lideranças de hoje estão fazendo. Porque é um ataque, por um projeto de lei, não é nenhuma reforma constitucional, por um projeto de lei é um ataque direto aos direitos sociais. Nós aqui conversávamos sobre participação nos lucros, uma possibilidade de... Ascensão funcional. Ascensão funcional. O próprio aviso prévio de longa duração, aviso prévio estendido, um trabalhador ficar durante longo tempo em uma empresa, isso vai ser coisa para se contar como um elemento histórico só daqui a pouco, caso o projeto seja aprovado. Então, não há dúvida, é um projeto absolutamente ruinoso. Ruinoso. E aí eu imagino, assim, um parlamentar que está no Congresso Nacional certamente eleito por trabalhadores, por trabalhadores, e das costas para o seu eleitorado. É um ato, primeiro, de coragem, um ato de muita coragem, e eu acho que é um ato irrefletido também. Porque eu acho que muitos parlamentares não estão se dando conta, não estão se dando conta do quanto esse projeto, ele é problemático e ofensivo às garantias sociais. Como é que vai ficar para os servidores públicos, né, a partir desse projeto, né, o que ele propõe aí no caso dos servidores? Isso. Na redação originária do projeto, havia a possibilidade de você fazer a intermediação irrestrita da mão de obra na administração pública indireta, desde que fossem empresas públicas e sociedade economista, ou seja, as empresas privadas que integram a administração pública, como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Infraero, entre outras. Porém, foi aprovado o destaque com relação a isso e foi retirada a possibilidade da administração pública, seja ela direta ou indireta, seja pública ou privada, de fazer essa intermediação. Então, do jeito que o projeto subiu, retiraram, simplesmente retiraram, não vedaram, retiraram. A lei não se aplicaria para as empresas públicas e para a sociedade economista, ou seja, continuaria como está, regido pela jurisprudência do TST. Nada impedindo, obviamente, que decretos ou outras leis sejam aprovadas, até mesmo para estender. Ficou em aberto. Tirou-se, simplesmente. Então, para que fique claro para o trabalhador, sendo aprovado também esse projeto de terceirização, é aquele empregado que é contratado normalmente, mesmo já sendo contratado após o projeto, ele pode ser demitido e ser recontratado de forma terceirizada. Isso vai acontecer? É por uma empresa interposta, como o Corne falou lá no começo. Essa figura que vai aparecer interposta, de forma interposta, entre o empregado e o empregador, que é a realidade de hoje. Então, esse intermediário que vai fazer do trabalho humano a mercadoria, ele seria uma figura absolutamente presente, cotidiana. O que é excepcional seria algo permanente. então o trabalho seria o objeto de lucro, um elemento lucrativo, uma atividade a ser empresariada. Essa percepção, só para complementar, é uma percepção importantíssima. A gente, muitas vezes, visualiza o trabalho como se ele fosse apartado do trabalhador. Trabalho e trabalhador são a mesma coisa. O trabalho é o trabalhador em movimento. Você não tira de si o seu trabalho e diz, não, eu vou comercializar o meu trabalho da forma que eu quero e bem entendo. Se você faz isso, você se aliena a si mesmo. Então, a partir do momento que você põe o intermediário que vai lucrar com esse trabalhador, não é com o trabalho, é com o trabalhador, ele está transformando aquele ser humano em um objeto. O aspecto existencial praticamente é desconsiderado. Agora, nós vamos conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Os desembargadores da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram o município de Fortaleza a pagar direitos trabalhistas devidos por uma empresa terceirizada a uma socióloga. A empregada foi contratada pela Associação Beneficiente Cearense de Reabilitação para prestar serviços na área de saúde e não recebeu aviso prévio, 13º salário, férias além de 10 meses de salários atrasados. O município de Fortaleza defendia que era incabível ser responsabilizado pela dívida trabalhista da empresa terceirizada e afirmava não reconhecer os serviços prestados pela trabalhadora. Para os desembargadores os órgãos públicos não podem por desleixo ou descuido permitir que empresas prestadoras de serviço desrespeitem a legislação. Era dever da Prefeitura fiscalizar o contrato inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Como a empresa terceirizada não cumpriu as obrigações os desembargadores da segunda turma do TRT reconheceram a responsabilidade subsidiária do município de Fortaleza que vai pagar os direitos da trabalhadora. Da decisão ainda cabe recurso. As sessões da segunda turma acontecem às segundas-feiras das nove às treze horas. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores pelos esclarecimentos. Obrigado. O Programa Justiça e Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas no Programa Minuto do Trabalho transmitido pela rádio CBN todos os dias. O Programa Justiça e Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiça e trabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o 8533889426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho charge